É lógico que depende muito do estilo de cada pessoa, né? De como ela gosta de viajar, que tipo de roupa ela gosta de levar. Mas, assim, um conselho básico seria, não é o momento de você levar coisas coloridas demais, diferentes demais, né? Coisa nova sem experimentar, então, nem pensar, né? Agora, coisa diferente demais, deixa pra usar quando você tiver sabe, ali, vai numa festa perto da sua casa, vai em alguma coisa que seja no mesmo lugar que tem o seu armário e não que você tem só uma mala, entendeu? Porque, cara, é difícil, você acaba ocupando muito espaço dentro da mala por uma coisa que pode não ficar boa, entendeu? Por uma coisa que é mais difícil de combinar ou por uma coisa que você vai usar uma vez só, né? Então, não é nada prático, tá? Se você precisa de mais espaço na mala. A viagem é realmente uma hora de mais conforto, né? Principalmente com a viagem de lazer. Mais coisas neutras, digamos assim. E aí você brinca mais com os acessórios, tá? E mais coisas, assim, fáceis de lavar, né? Fáceis de enrolar e colocar num cantinho da mala, entendeu? Não é hora de dar muita prioridade pra coisas que amassam muito e dão muito trabalho, tá? Às vezes a gente tem que levar mais dando prioridade a essas peças mais versáteis, né? Que combinam entre si, que são fáceis de lavar, ok?